Tem meio litro de diesel ainda, não consegui abastecer, não encontrou mais diesel na estrada. Acho que não vai dar para continuar assim, bem. 8 mil pesos, bem. Não vou atrapalhar a tua contagem? Não, já casei. 9 mil pesos aqui. Bom, gente, chegamos aqui em Rolim de Los Andes. Hoje vai ser uma gente especial. Prometi para ela que ia fazer um... I've been thinking for days Yeah, I've been thinking for years That I'll tell myself I'll stop the things That keep me from you, dear But I'll keep on losing it Oh, I'll keep on losing it I'll keep hoping that I'll change Yes, I'm leaving Bom dia, minha gente. Bom dia. Bom dia, meu amor. Bom dia, bom dia, bom dia. Já acordamos, tomamos café. Tivemos uma noite fria. Nosso aquecedor salvou, né? A gente está com essa mordomia aqui de ter o controle. A gente deixa do lado da cama, acorda de manhã, está frio. Já liga o aquecedor. Hoje demorou mais. Agora deu uma esquentada. Hoje demorou mais para esquentar de manhã. Demorou mais, estava mais frio. Estou muito mais frio. E, na verdade, atrás a porta, ela passa muito frio na porta do porta-malas. A gente até tem uma manta, né? Para proteger um pouco do frio, né? Então... Mas, galera, vamos pegar estrada de novo hoje. Nós vamos em direção ao Rolim de Los Andes. Ainda não decidimos se vamos caçar aquela cachoeira que devemos ter encontrado ontem. Eu acho que é tudo estrada de chão até lá, né? Eu acho que vamos deixar para uma próxima, né? Porque a gente quer chegar logo. Ali a gente já está se enrolando há muito tempo para chegar lá. E hoje de amanhecer é muito bonito. Vou mostrar para vocês aqui. Olha aí, gente. Agora já está mais quentinho, não está mais tão frio. Esse foi o nosso quintal de hoje. E, apesar de não parecer, galera, faz frio aqui. Aqui é um clima desértico, então a noite faz muito frio. E de dia faz muito calor. Ontem nós chegamos aqui, dava para fazer em torno de uns 32, 33 graus. E a noite deve ter chegado aí uns 8 graus, 9 graus. É, não passou frio. Tadinha. Então, gente, nós vamos pegar a estrada agora. São mais uns 300 quilômetros até o Rolim de Los Andes. Ontem nós perdemos, como mostramos para vocês no outro vídeo. Nós fizemos quase 100 quilômetros de trá-de-chão. Já é uma prévia do que nós vamos encontrar na carreteira austral. O carro está todo sujo. E ontem acabou nem saindo o bolo, né, Bem? O que nós íamos fazer? Faltou ingredientes nessa casa. Faltou açúcar. É para ser um bolo fitness e não tinha açúcar para fazer. Eu não entendi do fitness agora, né, Bem? Mas aqui é para usar açúcar demerara, daí é, sabe? Entendi. E agora nós estamos indo em direção ao Rolim de Los Andes. Saímos aqui de Las Lajas, na Argentina, onde estamos agora. Passamos a noite. Estamos aqui no campo municipal, gratuito. Não pagamos nada. Super tranquilo. Fizemos nossa janta. Depois fomos dormir. Noite super tranquila, né, Bem? Foi super tranquilo. Lugar bem legal aqui, Bem. Bem seguro. E a vista também. Partiu, então? É, partiu. A casa já está toda pronta, tudo arrumado, desligado. No seu lugar. Só ir. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 288 km. Vai abastecer agora ou vai deixar mais pra frente? Vou dar uma olhada no preço, ver quanto que está o diesel aqui. Se estiver bom, eu abasteço aqui. Porque são 260 km até lá e tem 288 de autonomia. Mas eu não confio muito na autonomia do carro. Então, se o preço estiver bom, a gente abastece. Inclusive, a gente tem que calibrar os pneus. Como ontem, a gente baixou a calibragem pra conseguir andar na estrada de chão. Tem que calibrar novamente eles. Vamos ver quanto que está o diesel. Ok. Não tem diesel aqui. E nem ar para calibrar. E nem nada pra calibrar. Vamos um pouco mais adiante. Ainda bem que nós ainda temos um pouco. Tem bastante. Tem bastante. Tem bastante. Tem bastante. não vai dar para continuar assim bem a gente vai ter que recalibrar os pneus que tá bem estável carro e aproveitar para fazer um chimarrão né enquanto eu faço o shima tu recalibra os pneus a gente tem junto um calibrador a gente coloca aqui no 12 volts e consegue calibrar aí até umas 80 libras ele vai então a gente costuma calibrar com 75 70 e deve estar com 55 60 então eu percebo que a rua tá balançando um pouco parar antes que piore e aí e aí então agora seguimos viagem pneu calibrado chamarrão feito próxima parada para o almoço né meu bem e aí e aí e aí e aí Música O Globber fez a janta, ele colocou pra atorrar com os amendoins Então, esse é o nosso almoço hoje A gente decidiu não parar pra comer Mas é um lanchinho bom, né Ben? Dá pra se entreter na estrada, né Ben? E a vista tá muito bonita, então Música 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 Tchau, tchau. 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 Chegamos, meu bem. Chegamos. Chegamos a Ronin de Los Andes. Aqui inicia a rota dos Sete Lagos, que é uma das principais atrações que a gente quer fazer aqui. Chegamos na rapa do Tacho aqui. A gente consegue fazer mais uns... Deve ter meio litro de diesel ainda. A gente não conseguiu abastecer, não encontrou mais diesel na estrada. Então a gente vai abastecer agora e procurar algum lugar pra dormir, né? E fazer mercado também, né? Ah, é. Hoje tem que ir mercado, na verdade. Já faz uma semana, né? Porque hoje, sem falta, vai sair uma jantinha especial nessa casa. Hoje sim. Tem até já uma lista de compras, né? Tem sim, dessa vez vai. Aqui tem que ir posto. Olha, maluco! Mano, quase deu Ré no Ré no Ré. Ai, meu Deus. Aqui o diesel está um pouco mais caro, 134 pesos. Vai dar em torno de uns quase 4 reais, eu acho. Eu acho. Mas tu vai colocar o Infinia, né? Sim. 3,62, tá de boa, velho. 8 mil pesos, velho. Vou atrapalhar tua contagem? Não, já casei. 9 mil pesos aqui. Então, vamos lá. Bom gente, chegamos aqui em Ronin de Los Andes Finalmente, tá bem? E também achamos lugar para ficar aqui pelo Oil Overlander Um cantinho bem escondido, bem reservado aqui Tentamos ficar perto do rio, mas estava cheio de motorhome já e barracas Aí pegamos uma rua lateral, quando vimos tinha um lugar muito bacana aqui Parece bem seguro, tem pessoas caminhando todo o tempo A cidade em si é muito bonita, muito charmosa, bem pacata também Então acredito que a gente não vai ter problemas com segurança E agora fazer um chimarrão, a gente vai sentar aqui Mas antes deixa eu mostrar para vocês um pouquinho do lugar que a gente achou aqui para ficar Lá atrás a gente fica a rua que dá acesso ao rio Nós estávamos no final daquela rua lá Aqui tem um camping E aí nós achamos esse cantinho aqui Ao lado do rio também Aqui parece ser um outro campo, uma propriedade privada, algo assim Mas aqui é grátis, tem o rio Apesar de terem cercado aqui A gente vai se estabelecer aqui do lado A Ana já está ali, está fazendo chimarrão bem? Está fazendo o matinho? Já está pronto, eu vou montar as cadeirinhas Só estou guardando aqui as coisas, porque eu sou a louca da porta Eu coloco isso aqui dentro Aí eu estou fazendo espaço aqui A gente acabou fazendo o supermercado Acabamos também não mostrando para vocês Porque a gente já mostrou isso em outros vídeos A gente foi um pouco mais escorrido, compramos o básico Gastamos no supermercado hoje R$240 Fazia já quase, não, já fazia uma semana, né Bem? Uma semana Que nós não íamos no supermercado Aqui as coisas estão um pouco mais caras Eu ia te dizer, porque comparando alguns preços As coisas estão mais salgadinhas É, algumas coisas eram mais baratas Outras coisas mais caras Mas ainda estamos dentro do nosso orçamento Agora sentar e tomar um shima Relaxar, ao som Vocês estão escutando esses passarinhos? É como se fossem umas araras Eu tentei filmá-las antes, mas não pega direito São umas araras Parece araras Ou papagaio Não sei bem Tá bom de ficar aqui, né Bem? Tá bem gostoso Mas acabou a água do shima Agora a gente vai entrar pra fazer uma janta, né? Vamos Hoje vai ser uma janta especial Prometi pra ela que ia fazer um... Risoto Risoto Então esse vai ser o prato de hoje Antes que esfrie mais, vamos entrar, né? Vamos Finalmente vai sair na minha vinha, gente Meio moçada Eu tava empurrando com a barriga Mas hoje vai sair Hoje vai sair Hoje vai assustar Compramos vinho, né? Vamos tomar um vinho Ó Nossa, o paciente é bem louco aqui Nossa, o paciente é bem louco aqui Mas hoje vai sair Mas hoje vai sair Agora sim, ó Bem Finalmente saiu o risoto Finalmente saiu o risotinho Ah, uma saladinha O vinho a gente tomou antes já, né Bem? E colocou aqui um pouco também, né? A casa é pequena A bagunça fica aí Até a gente sujar mais louça, né Bem? Não é que a bagunça é grande É a casa que é pequena A casa que é pequena Então bom apetite mesmo Tá uma delícia, já provei Uma delícia mesmo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal